Oi pessoal, estou tranquilo com vocês, então vamos a mais um vídeo de review Chegou mais um equipamento que eu comprei, então nós vamos abrir Como eu falei, não é novo, ele tem pouco tempo que ele foi lançado E eu achei interessante, eu vou ver se é possível eu não usar a estrutura dele Mas pegar os componentes e eu colocar em um outro lugar que eu vou fazer Eu vou explicar para vocês o que eu quero fazer, mas vamos fazer o review do equipamento Para mostrar, me parece, pelo menos eu não consegui ver nenhum review em português Desse equipamento, eu vi já review do anterior a ele, o mais antigo que ele, desse novo Eu não vi ainda, então se não tem, eu estou sendo o primeiro e vocês estão tendo oportunidade de ver Porque isso aí é interessante você ter Então vamos abrir primeiro e eu vou explicar para vocês, então vamos lá O que que é isso aqui? Isso aqui é da Sunlu O último lançamento deles Para você tirar a umidade do filamento É importante? É Por que? Você for imprimir filamento úmido Não sai direito a impressão, você perde a impressão Não importa o material Tem alguns materiais que são, se não estou enganado, acho que é hidroscópico Que chama Ele absorve água muito rapidamente E o fibra de carbono, nylon, é um exemplo disso Ele absorve e você não consegue imprimir nada Ele absorve, o ABS absorve Então você tem que secar o filamento Eu tenho um equipamento que eu fiz Grande para secar Que você seca os filamentos E eu guardo também, eu já mostrei em outros vídeos Eu guardo nas caixas seladas que eu pus Mas com o tempo de abrir e fechar ele acaba umedecendo Por que que eu comprei isso aqui? Porque se você for imprimir, por exemplo, o fibra de carbono O nylon Você está com o filamento na tua impressora imprimindo Ele está absorvendo água E já começa a ficar uma porcaria Então você tem que durante a impressão Deixar ele Ele secando Porque se ele não secar Se ele não tirar a unidade Esquece, não dá certo Então vamos abrir, vamos fazer um unbox disso aqui E essa caixa ele vem bem embaladinho Vamos abrir aqui O meu óculos também não enxergo Ele vem bem embalado Vou mudar Vamos ver aqui como é que vem dentro Na caixa aqui Bom pessoal, vamos ver o que tem dentro Está aqui a máquina Vamos ver aqui as informações Que tem aqui dela Deixa eu pôr aqui de uma forma Ela Ela tem 210 por 85 A largura dela Que eu não sei Se dá todo o filamento Eu tenho a impressão que não Por exemplo, o filamento da Da Prusa Já não cabe Porque ele é muito largo Que mais? 90% de unidade Ele trabalha com a temperatura De 35 a 70 graus Celsius 110-220 a entrada A saída é 24 volts Deixa eu ver o que é mais E depois eu tenho o LCD E tal E no meu caso aqui Meu plug americano Então vamos tirar aqui da caixa Para ver Tirar tudo que está aqui dentro Para a gente saber o que tem Bom Vieram umas pecinhas Que eu acho que Essas pecinhas Que vieram aqui Deixa eu ver o que é isso aqui É o tubo Teflon Mas eu não sei Vamos ver onde é que põe isso aqui Eu não sei Veio aqui um Eu tenho 25% Para comprar o filamento Alguma coisa Isso aqui Aí veio Guide mostrando Como é que funciona As coisas aqui Dela Veio Isso aqui Isso aqui é um negocinho De segurança Uma etiquetinha Deve ser um adaptador Aqui é um Transformador Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Ah bacana Pelo menos é bonito Vamos abrir para ver Aqui abre Aqui tem Aqui tem isso aqui De segurança Para a tampa não abrir Tá Vamos abrir aqui Bom Aqui tem Para abrir Já tirei aqui Agora de cá Também tem Igual Deixar aqui Depois Está aqui Como é que é dentro Tem um rolo aqui Para você pôr o filamento Ela tem aquecimento Aqui Embaixo E aqui na tampa Ele tem dois locais E aquecimento Deixa eu ver o que mais Aqui sai o filamento Que eu só tenho um lugar Para sair Aqui não é ruim E você tem aqui O display Então vamos Vamos ligar Para a gente ver Como é que funciona O display O display liga aqui atrás Você liga Você põe O plugue de energia Na parte de trás Então vamos ver Aqui na frente Vamos virar aqui Para poder ver Bom Então vamos ligar ele aqui Ligou Já está com a temperatura 42 Porque ele está Ajustado aqui Para PLA Tá Então quais as informações Que ele tem Ele tem aqui Temperatura Que está dentro Da câmera A umidade Que está lá dentro A temperatura Que ele tem que chegar O tempo Que eu quero Fique nessa temperatura O material E esse LED Aqui On ou Off Como é que eu faço Eu mudo as coisas Então vamos entrar aqui O LED Eu posso aqui O LED On ou Off O LED parou On Aqui a temperatura Até onde ele vai Eu posso controlar Eu vou mexendo Aqui no set Aqui qual é o material Vamos ver o material Que tem Aqui eu mexo A temperatura Desculpe A temperatura Que eu quero Que esse material Chegue Aqui é o tempo Também Que eu posso Diminuir Aumentar Tá Eu acho Que para Eu posso Aqui é o material Vamos ver qual é o material Que tem Os materiais Que tem aqui TCU PETG PLA Tá Então são os materiais Que tem E aqui é o LED Tá 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 tudo aqui Funcionando Tá Temperatura Ele já tem as temperaturas Pré-programadas Do O LED aqui Eu acho que não muda O LED é frescura Né Mas ele tá chegando A temperatura Ele chega até Bem rápido A temperatura Deixa eu ver se tá quente Aqui dentro Tá Tá quente Tá Então ele esquenta Ele chega A temperatura E eu consigo Controlar a temperatura De Que o filamento Vai ficar Quer dizer Aparentemente Aqui é bem legalzinho E ele funciona legal Eu tava pensando Em tirar a estrutura E colocar Isso numa outra Caixa de filamento Eu não sei se é possível Que eu quero aproveitar O monitor Se não for Ótimo Dá pra trabalhar Com isso aqui Mas tá aqui Tá Parece que é uma coisa legal Que funciona Bem Pelo menos Os reviews Que eu vi São reviews positivos Então tá aqui É uma coisa interessante Pra você ter Junto com as coisas Que você precisa Pra Imprimir Aquilo que você gosta Dependendo do tipo De material Que você tem Ok Bom pessoal Como vocês viram Tá até meio Continua meio quentinho ainda Aparentemente É legal Tá Eu não sei se vai Funcionar direito Parece que sim Porque a maioria Do que Usa as caixas Pra secar filamento Que eu tenho visto Sempre é embaixo Tá E Nunca tem nada em cima Tem alguns Que tem embaixo Tem um ventilador Pra que faça O ar circular Nesse caso Aqui Ele tem embaixo Em cima Então ele pega Teoricamente O filamento Por todo Tá E já é uma coisa Melhor Não fica fazendo Até barulho Porque o ventilador Fica Pra ele ficar Circulando Ele tem um painel Bem interessante Que você Controla O que Por que que eu escolhi Esse aqui Tinha uma série De opções Por que eu consigo Chegar com temperaturas Acima de 50 graus Coisa que A grande maioria Dos outros O máximo Que eu consigo Chegar É 50 graus Então tem Filamento Que você não Consegue Secar Ou se você Puser Pra extrair Umidade Vai ficar Horas Pra extrair Umidade Então Não funciona Legal Eu acho Uma coisa Que talvez Seja necessário Fazer Não sei Eu vou ver ainda O que que acontece Quando você Tá secando O filamento É água Que tem dentro Do filamento Essa água Vai se transformar Em vapor Ela tem que sair Por algum lugar E eu não estou vendo Aqui Nada pra água Sair Então o que acontece Esse vapor Continua ali dentro Então de repente Na parte de trás Eu não vou virar Porque é igual De repente Eu não posso fazer Aqui na tampa De repente Fazer uns furinhos Aqui Eu faço uns furinhos Pra que esse vapor Saia Porque Se você pegar Todas as coisas Pra secar Filamento Tem sempre uns furinhos No meu Tem Se você pegar Um desses Pra filamento Mesmo Super Sofisticado Você vai ver Que tem uns furinhos Que é pro vapor Embora Esse aqui Não tem Então Pode acontecer Isso De A eficiência Dele diminuir Por que? Porque o vapor Continua aqui dentro Pra sair Com esses buraquinhos Aqui Que tem aqui Da tampa Demora muita coisa Então tem que ter Um lugarzinho Pra sair Então de repente Eu vou Vou ver direito Eu vou fazer uns testes Eu vou fazer Uns buraquinhos Aqui Isso se eu Aproveitar a estrutura Pra pôr Num outro lugar Por que eu estou Dizendo isso Porque ele é fino Se eu for pegar Um filamento Do cruza Que é mais grosso Já não entra aqui Então eu tenho Algumas limitações De filamento Pra pôr Tá Mas em si Parece que é legal Ok Pessoal Mais uma vez Obrigado Por vocês assistirem Meus vídeos Você que é novo Se inscreva no canal Que tem bastante coisa Pra você assistir Bastante coisa Pra você aprender Tá E Vamos ver Tem mais novos vídeos Que estão vindo por aí Com coisas bem bacanas Legal Mais uma vez Obrigado Abraço a todos Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí